Este capotamento foi no início da noite de ontem na divisa entre os municípios de Mariópolis e Clevelândia. No momento do acidente, este gol levava dois homens e uma mulher. Os dois passageiros foram encaminhados a casa hospitalar com ferimentos leves. Já o condutor dispensou o atendimento. Segundo relatos do motorista, ele perdeu o controle da direção em um desnível da pista, vindo a capotar e sair da pista, descendo um barranco de aproximadamente três metros, parando somente em uma lavoura de soja. O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de Pato Branco.